Aqui que é o Padre? Aqui é o Padre. Caiu meu amado, aqui caiu. A entrada do cemitério é ali. Ah, não é ali do lado? Não, aqui é a primeira entrada. O portão, se você for lá tem uma plaquinha 1871 e o cemitério em 1872. Foi feito em 1871. Então aqui era a entrada. O cemitério daqui é anterior que o cemitério do Fundão de Campinas. É. E qual é a história aqui? Então, a história... Conta a história. Eu vou contar a versão minha, que é mais legal. Tá. A versão é a seguinte. O Padre Galvão era um cara muito gente boa, muito legal. Era um padre que era muito querido por toda a comunidade. E ele morreu. Falam que o Padre Galvão era alto, né? Ele era altão. Dizem que ele era alto assim. E aí dizem que no cortejo deles estavam vindo pra cá e enfim, aquele clima de comoção, mas assim, todo mundo muito emocionado querendo homenagear o Padre Galvão quando o caixão dele caiu aqui. E dizem que o caixão não desgrudou mais do chão. Vocês podem ver que o caixão está numa direção completamente diferente da dos outros caixões. e ali é a entrada que a entrada, né? A lameda principal era, né? Não sei se é ainda, mas é a lameda principal do cemitério. E aí a versão oficial, o Paulo conta que é um estudioso também, não pode negar a sua versão. Não, a versão oficial que eu já imaginava que às vezes o que o povo falava é que houve mudança do arruamento e aí permaneceu por ser padre, já tem uma certa devoção, então permaneceu aí. Mas aí recentemente encontrei no livro que a ideia era construir uma capela aqui. Porque sempre, igual a entrada do portal, a capela fica ali, de frente ao portal, então e eu construí uma capela de frente ao portão. Não saiu a capela, talvez pela expansão do cemitério e o túmulo do Padre, ninguém quis mexer ficou aí e gera toda essa história aí que... É, tá mais sentido aí o teu. É, Rosa? Mas eu gosto mais da outra. Sim, a outra mais romântica. O sobrenatural tá batendo com a história oficial. Porque a hora que ele falou eu tive um friozinho. E ali, naquele túmulo de esquina é do... acho que foi o primeiro o mais famoso coveiro do cemitério. Opa! Vamos lá visitar o nosso amigo? Ele trabalhou, acho que 30 anos no livro tem a informação e ele enterrou mais de 20 mil pessoas. Então, e a população de Piracicaba naquela época não chegava a 20 mil. Então, quando ele morreu então você vê como, quantas pessoas ele se empurrou. Ele enterrou muita gente. E era naquele lá embaixo. O Paulo, deixa eu falar uma coisa pra você... E ele? Não, só... E ele... aqui na cidade, não no povo mais antigo quando a pessoa morria a pessoa lá foi pro Gaspar. Ah, foi pro Gaspar. Ah, foi pro Gaspar. Ah, foi pro Gaspar. Qual que é o coveiro? Que é o coveiro. Qual que é o outro coveiro também muito famoso aqui que ele... Morreu e viu aqui no Gaspar. Falava que tava pro Gaspar. Qual que é o outro coveiro que tem um vídeo tem uma matéria sobre o cemitério da saudade com ele? Que era um que ficou muito tempo aqui também. Foi ele... Ele tem um... Ele tem um apelidinho assim. Então... Eu vi esse... Aonde é? Ali, ó. Não tem o... Ah, que legal. Olha o chão aí, ó. Salve, seu Gaspar. Salve, meu amadinho. Salve. Aqui já é o Gaspar. Ali o Gaspar? É esse, mas é esse. Esse aqui é o Gaspar. Esse aqui é o ele. Aqui tá escrito aqui Jas Caspar. É, Gaspar... Mas esse aqui... É esse que foi... Pela data que ele morreu antes da inauguração. Ah, tá. Esse foi o pai dele. É... Eu acho que... Eu acho coisa nenhuma, eu sinto que por tudo que ele fez a alma dele tá bem... Tranquila. Bem... Vibrando em outra... Tá na paz e ele cumpriu a missão. Esse presidente, porque tá vendo as confusão aí. É... Deusão, vamos? Vamos subindo? Vamos, vamos. Vamos que nós queremos voltar aqui mais vezes. Voltar com mais calma. Ah, eu quero... É, vamos sim. Nossa, muito bom. O cemitério. Ali tem... Como é que é? Tem o Almeida Júnior, que tá assassinado. Ah, fomos... Potter? Não, não, Rota. Vamos no outro... Vai aqui, ó. Mas o Almeida Júnior é bacana. Isso só pra você contar. No centro. Ele morreu lá da igreja. O cara que já saca nele. Como é que é isso? Essa já é importante por si própria. O Almeida Júnior é um pintor. Talvez ser o... Tiorrealista mais... O mais famoso, né? É. E ele pintou o caipira ficando fumo, né? Então... E ele... E ele tinha o caso com a prima. Dele. E aí ele... O... O namorado, o marido da... Não era marido. Acho que era o namorado da prima. Esfaqueia ele no centro da cidade. E... Foca do mundo. Esfaqueia ele no centro da cidade. E ele... Então... Ele... Ele morre em Piracicaba e foi sepultado aqui. E ele é de tudo. Antigamente mesmo. Tinha muitos casos de parentesco que não eram aceitos. Esse anjo aí saiu com a família com o Carlos da Nota também. Quem? Ele saiu de milão aqui. Linda, hein? Linda, hein? Linda, linda. Amor de Deus... Vai. Tadinhos. Todo mundo quer falar, né? Estão te buscando, Rafa? Então... Vai. Fica. Fica. Não posso ficar, meu querido. A gente vai conseguir mais... Mais tempo, tá? Mais tempo, né, Rafa? A gente vai conseguir mais tempo. A gente vai conseguir mais tempo. Nós não... Eles... Vou botar eles no compromisso, João. Descursão daqui. Tem mais facilidade. É? É? Esse aqui é outro livro. Ele disse que é. Não sabe nem o que tá concordando. Mas tudo bem. Não sei. Essa eu não vi. Essa aqui. Que a gente falou. Que a dor. Qual é o caso aqui? Vai lá, Paulão. Não, pode. O Paulo tem essa. A história ele deixa pra ele. Não. A história aqui é a seguinte. É... José Antônio Prado, né? João de Almeida Prado, ele... Ele era um genealogista. O que que é isso aí? Que cuida de... Que cuida daquelas linhas de... Árvores genealógicos. Árvores genealógicos. Tá, tá, tá. O que eu estou no livro aqui é da família Abreu. Olha lá. Família... Família da Cunha de Abreu. E depois tem um brasão com... Então é tudo da família ali. Aham. O prado, mas... O prado é formado da onde? A família Abreu. Entendi. Quer dizer, ele devia conhecer muito bem a origem dele. Já. Então ele... Esse foi a... Ele foi morto. E dizem que ele... Ele foi morto. Não. Ah, não. E ele foi... E ele dizem que ele era um caravarento, né? Assim, a ideia não se tem certeza. E a história aqui do livro é a seguinte. Hum. Que o pessoal... O livro fica aqui, né? A gente vê que é uma peça cenográfica dessa imagem, né? Mas de vez em quando o livro aparece na mão dele. Essa é a história que o pessoal, às vezes, flagra o livro na mão dele. Então, essa é a história do João de Ameida Prada. E tem uma outra consideração que fazem, que é... Tá aqui, aqui. Que ele pede-se pra não acender vela de jeito nenhum aqui. E dizem que quem acende vela, leva ele embora pra casa junto. Quando acender vela pra ele, ele é um espírito meio carente. Vai junto. Acompanhe. Vai junto. Ele vai, porque ele pediu pra não acender vela. E as pessoas... É. Por isso que se faz... O que o morto em vida pede. É. Porque senão, perturba a energia do morto e automaticamente influencia o vivo. Faz sentido. Vamos? Vamos. Vamos na paz do senhor. Faz sentido, Rosa? Faz todo sentido. Não, não. Pera aí, pera aí. Então... Como é que é? E conta aqui. Eu só tiro... Eu vou tirar... Conta de novo a história pra mim. Não, não. Ele já contou. Eu só quero... Faz sentido. Ele não queria vela. Ele não gostou. Ele era um homem avarento. Então, gastar com vela não tinha necessidade. E quem acende vela, leva uma sintonia dele desorganizada. Faz sentido. Ele não gosta. Ele não queria gastar. Ele não queria vela. Ele era materialista. Portanto, qualquer energia, qualquer ligação à vela, a pessoa não leva o espírito. Leva a energia de incomodação que ele, dia e vida, consiga e pode atrapalhar a pessoa. E isso do livro? Isso do livro... É possível? É possível. É? Não é tirar o livro. É ele... É se as pessoas veem ele com o livro na mão. É. Sim, mas é uma coisa que... Mas não é que o livro sai daí. É uma materialização. Materialização? Uhum. Pronto. E a história do livro... A explicação minha do livro é assim. Eu venho no cemitério. Ó, João. Tu já viu? Não. Podia falar que eu tinha visto, né? Ah? Aí ia ficar legal. Aí fica bom. Mas não. Mas a minha explicação é a seguinte. Sabe quando você vem no cemitério? Ou se não é pesquisador ou vem no passeio, você vem por um motivo triste. Você vem no sepultamento. Aí o cortejo passa aqui. Ninguém olha para a sepultura. E o livro está ali. Quando volta, você volta olhando. Você volta, pô. Olha lá. Olha que bonito. Olha a família Silva. Família... E a hora que você chega aí, aí alguém fala o livro está na mão. Não. O livro está no chão. Eu acho que a falta de atenção que você tem quando você vem ao cemitério faz... Sugestiona. ... para você abaixar que o livro está... Mas eu vi na mão. Aí alguém fala, mas está na mão. Eu também vi. Eu também. Aí a dúvida... E aí fica achando. Porque na dúvida é bom não fazer acender as velas. É. É bom não acender as velas, né? Eu não vou concordar e nem discordar porque não bateu. Vou deixar a tua história ser contada. Aí está a versão oficial, é a dele. Gostou, dona Rosa? Muito, querido. Muito, meu filho. Muito. Puta que... Gente, eu quero dizer para vocês. Eu não posso. Há um tempo. Eu saldo a todos. O que é que vocês precisam? É. Querem uma oração? Olha, gente. Salve, meus amados. Querem uma oração? Vamos. Vamos. Claro. Não. Vocês... Eu estou por vocês. É. Quando nos botar a correr, a gente está aqui fazendo. A gente tem que pedir para voltar e eles vão dizer, não, vocês passaram da hora. Quebraram as regras. Não. Mas aqui é uma... A tradição, um negócio muito forte. Que... Antes os velórios... Gente, gente. Quem é? Quem é que você quer, meu amigo? Tá bom. Vamos rezar. Vamos, Quiquinho. Vamos. É tudo de oração. Ai, meu amigo. Vamos. Vamos rezar. Vamos rezar. Vamos rezar. Reza aí, gente. Amém. 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 Não, não. Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando que a gente... Por que ele está falando? Paulo está falando que... Tradicionalmente. Explica aqui, Paulo. Tradicionalmente. Construíram um... Um velório ali do lado. Amém. Ele tem uma entrada. Então quando tem os velórios, aí vai fazendo uma ação, já abre o portão e entra para o cemitério. E é comum às vezes encontrar, que vocês passaram na avenida, famílias carregando o caixão pela calçada Porque eles acreditam que tem que entrar pelo portal Tem que entrar e não por lá Então eu já vi várias vezes E a vontade do morto Se eu for sepultado eu quero entrar Pela entrada Ah não, mas aí tem que respeitar mesmo Sim, sim, mas é um negócio que é a tradição, entendeu Uma coisa tradicional Eu achei todo mundo fácil A gente vai ver só o Nelsinho, que é um milagreiro aqui Menino da chupeta Inclusive eu parei de chupeta pra ver Vieram fazer o pedido? E aí eu trouxe minha sobrinha também, parou É mesmo? Foi tão melhor Nelsinha? Nelsinha é da barra Que cheiro é esse? O meu ar ele é pra cá Pra cá Digo, eu tô sem direção, né É, tá indo Tô indo aonde me chama Onde puxa Onde me puxa Tô bem Não parece, mas tô bem Conduzido aqui Ah, se deixar eu passo a noite aqui Você vê a luz Tá sem nada Tá no Nelsinho Ai, amigo Olha a bala pra criança Não, sim É, deixa a chupeta pra ele Olha lá as graças alcançadas Ah, o Nelsinha O que é que ele se põe, o Nelsinha? Ele fala de merqueado Isso, exatamente Então qual é a história dele? A história dele, Paulo? Não, o Nelsinha é o seguinte É uma sepultura de uma criança Tem uma criança adjacente A escultura de uma criança adjacente Mas o Nelsinha morreu com 4 anos E acredite-se Que ele faz Ele é um milagreiro Então as pessoas depositam Chupeta Mamadeira Num pedido de cura E tem várias placas de graças alcançadas Aí a história Um fala que ele morreu De vontade de chupar chupeta De vontade de alguma coisa E o outro fala que ele morreu engasgado com a chupeta Nas pesquisas do livro do cemitério A gente descobriu que ele morreu de difteria E aí pesquisando A difteria Causa asfixia mecânica Então ele realmente pode ter morrido asfixiado Não com a chupeta Mas pode ter morrido asfixiado E é um motivo bastante visitado também Enfinado Hoje não tem muita coisa Mas sempre tem muita chupeta Doce, brinquedo E ele é bem E aqui é interessante Que aqui do lado É o túmulo da Paula de Moraes Filha do doutor Paula de Moraes E tinha uma árvore aqui Quando a árvore caiu A árvore danificou a escultura dela Aí o povo falou assim Olha, tá vendo como o Nelsinho Porque a Paula era ruim E aí caiu em cima do túmulo dela E o Nelsinho não Então o imaginário popular vai criando Não destruiu o túmulo do Nelsinho Porque era uma árvore grande Mas destruiu o braço da escultura Da cultura Dois índices diferentes Vem distinto São interpretações Aqui é a interpretação Porque ela é um pouquinho orgulhosa É Então essa postura dela Às vezes Da personalidade Traduziram como ruim Porque pra ruidade não É o povo Que quando não gosta de alguém Tem que falar mal E essa criança aqui Bom, a criança com 4 anos Vai direto pro céu É um anjo Que tá lá no céu A fé da pessoa A necessidade Direciona pra esse anjo E lá Onde ele tá Ele consegue trazer O que a pessoa precisa Pelo desespero de alma É muito interessante isso Mas não Que ele desce Pra fazer milagre É a fé Que direciona pra ele E ele devolve Totalmente Reciclada a energia Porque ele tá no céu Eu diria Está no núcleo Ele não pode sair do núcleo Ele é puro É anjo Mas faz milagres De lá Pela fé de alguém Sim Obrigada Vamos agora né João Agora vamos Ia ficar aberta a capelinha Fica Na verdade Não tem porta Na verdade Na verdade Não tem porta a capelinha Mas Por que a capelinha Não tem porta Ah não Não precisa Tá certo Vocês Salve Ai que lindinho Salve meu pai Não posso deixar de vir aqui Salve meu mestre Jesus Cristo Meu protetor E meu protetor Tira dos meus olhos Pra me poder enxergar Onde eu vou pisar E aí Rosa Tudo bem? Fechou? Eu sou? Eu sou? Eu sou? Eu sou? Amém. Música Eu agradeço a energia da... Se eu para adiante é uma energia da nós. Não. Ah, obrigado, querido. Nossa. Que bom. Deixa eu respirar. Ai. Não adianta. Cada caso é um caso. Cada caso é uma experiência. Pode ter coisas semelhantes. Mas tem as suas peculiaridades únicas. Que nos levam a aprender. Não é tão fácil. O sobrenatural. Da forma que está sendo levada. Precisa ser videnciada. Ai. Eu não quero nada. Quero que todos tenham paz. Senhor, cuida de todos. Tanto dos vivos quanto dos mortos. Você vê, é um cemitério que é mais antigo do que o de Campinas. E era um momento de construção de muitas coisas, muitas ideias. Me chama muito a atenção essa... Essa... A potência da mensagem da gente encontrar com o presidente... O primeiro presidente civil. Para mim. Especialmente nesse momento que a gente tem de... Debates efervescentes, autoritários e não sei o que. E a gente encontrar com o cara que foi o primeiro civil que tomou conta do país. Eu acho que tem uma mensagem importante para a gente aí. Muito importante. Defensor da República. Defensor da República. Defensor da República. Exatamente. A gente está falando disso no final das contas. É o ano que a gente fala disso. Esse aqui é o... Esse é o livro do Paulo. É um livro que eu escrevi junto com Maurício Beraldo. Que conta a história de algumas sepulturas do cemitério. A história do cemitério e a história de algumas sepulturas. E o... O título é Somos Todos Iguais. Que são os dizeres lá, em latim. Que tem na entrada do cemitério. Somos todos iguais. Eu acho nada mais sugestivo. São... Mas é um... E o pessoal encontra onde? Então, esse livro... Eu acredito que... Ele, físico, não vai encontrar mais. Porque ele foi feito pelo Estudo Histórico e Geográfico de Piracicaba. E foi distribuído. Escolas e tudo mais. Eu ganhei um. Mas... É... Depois você arrumou um pro João. Eu vou... Não, eu vou ver se eu tenho lá, mas eu... Não, tranquilo. Mas no site do Estudo Histórico de Piracicaba. Tem a versão digital lá. É só baixar gratuitamente e... Tranquilamente. Muito obrigado, viu Paulo? De nada. Estamos aí. Tiago, muito obrigado de novo. Que isso, pô. Obrigado a vocês, pô. Vocês gostaram? Eu tô sentadinho um pouquinho, né? Relaxa. Relaxa. O senhor já trabalhou muito hoje. É... Não, é uma carga, tu viu, né? É... Não, é porque essa conexão que ela faz depois, né? Pra... Imagina, pra desconectar. Como é que... Quer dizer, tu tá num... Tu tá entre dois mundos, né? Ela fica entre dois mundos. E é complicado, né? Essa... Deixa eu filmar uma fachada ali. E o que te assombra, então, tem uma série já aqui, né? Tem. Já temos três... Hoje temos três episódios. Provavelmente quando sair a gente vai ter mais um. É... Já fiz... Falamos da Inhala Seca. Já contamos três histórias do cemitério. Essas... Acho que nós contamos as três. Na verdade, a gente tem uma terceira história que não contamos. Foi uma história que a gente obteve com um dos coveiros aqui. Um... É... Que era muito famoso. Que eu esqueci o nome, mas eu vou te mandar pra gente colocar o nome dele. É... E ele disse que... Um parceiro dele, né? Num... Num... Numa noite trabalhando aqui. Ele era o zelador da noite. Ele cuidava da noite. Ele tava fazendo uma ronda. E viu uma mulher passando. E ele foi atrás da mulher. Correu atrás da mulher. E a mulher foi passando. Margeando o muro, né? Margeando o muro, imagino que seja aqui. Porque ele tava... Devia estar aqui na... Na... Na administração. E aí quando ele começou a chegar a se aproximar dela. Que ele chegou muito perto de tocá-la. Ela virou, entrou pra dentro do muro e saiu. Puff. Entrou dentro do muro. Essa é uma das histórias que a gente conta. E a vivência é dele. Totalmente. Total. Total. Ele é um testemunho. Obrigado. Imagina. Tchau. Tchau.